Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O gás de cozinha está mais caro, a botija de 13 quilos, por exemplo, deve ter um aumento de 9,8% no preço. Isso não preocupa apenas os consumidores, as distribuidoras temem prejuízos. Dona Vera é proprietária de um restaurante na zona centro-sul de Manaus e costuma vender 60 refeições por dia no valor de 10 reais. E com mais esse reajuste, ela não vai ter jeito. O preço da refeição vai aumentar. Com esse reajuste a gente vai ter que aumentar um pouquinho, porque o que nós mais consumimos é o gás, né? E com isso vai ficar ruim pra gente, porque eu já mantenho esse preço há 3 anos, 10 reais. E com essa situação que está cada vez pior, né? Já neste outro restaurante, também na zona centro-sul de Manaus, são usadas duas botijas de 13 quilos por semana para atender 200 clientes. O valor cobrado é de 12 reais por prato. E aqui o preço vai subir para 14 reais. Muda o preço final para o consumidor, né? Que a refeição, no caso, o valor final vai ter que ser aumentado. Os botijões de gás de cozinha de até 13 quilos vão ficar mais caros para o consumidor manauense. E olha, o aumento vai pesar no bolso. O valor da botija de 13 quilos era vendido aqui na cidade por 55 reais. Com o reajuste anunciado pela Petrobras em 9,8%, o valor da botija fica em 60 reais. Mas nas revendedoras, o gás sobe em até 15%. Então, esse aumento de 9,8% é a Petrobras que está passando para a distribuidora. E a distribuidora pode também ter, repassar o aumento ou para mais ou para menos, para nós revendedores. Porque ela pode pegar e somar esses custos, fazer uma prévia durante o ano dos custos que ela vai ter e botar em cima desse valor, desse reajuste. Nesta distribuidora, na zona centro-oeste, são vendidas, em média, 40 botijas por dia. Aqui o valor já está em 60 reais. Mas, a partir do mês que vem, a botija vai custar 70 reais. A gente precisa ter um reajuste em cima desse botijão de 13 quilos, principalmente, que é o mais consumido pelo consumidor final, hoje na capital de Manaus. Porque nós temos um custo muito alto na operação do nosso serviço de disque entrega. Isso é um absurdo, mano. Há pouco tempo que aumentou o gás, já está aumentando de novo. Isso aí tem de... é porque é engarrafado aqui em Manaus, se nós estivéssemos de fora. O salário... meu salário não aumenta, continua o mesmo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que se adaptar, se adequar ao preço novo com o reajuste que teve, né? A vigilância sanitária fez uma inspeção em mercados e açougues em Parintins e apreendeu meia tonelada de carne clandestina. A apreensão começou no mercado Mundico Barbosa, no bairro da Francesa, Zona Leste. Depois, seguiu para outros mercados e feiras da cidade. Ao todo, foram apreendidas meia tonelada de carne clandestina, que estava chegando à mesa do parintinense. A operação foi comandada pela coordenadora da vigilância sanitária, a médica veterinária Cláudia Ramos. Nós fizemos toda a apreensão, depois de fazer a inspeção visual na carne, a carne apresentando sujeira, apresentando capim, então não tinha nem como ele negar. E nós fizemos a apreensão dessa carne, apreendemos um pouco dela que tinha no mercado, que ele já tinha vendido para esse senhor do mercado, conduzimos ela até o matadouro, porque no matadouro hoje tem abate, tem os dejetos para ser jogado no aterro sanitário, a gente aproveitou a oportunidade do mesmo caminhão e fizemos a incineração dessa carne. Logo após a apreensão da carne clandestina, a vigilância sanitária emitiu uma nota alertando a população sobre os riscos de consumir carne de gado que não foi abatido no matadouro, portanto não passou por todos os exames necessários para a realização do abate. A vigilância sanitária alertou a população para que ajude na fiscalização e denuncie quando suspeitar que a carne comercializada é de origem clandestina. E a votação do projeto de lei que prevê o aumento de 2% no ICMS foi adiada mais uma vez na Assembleia. O assunto tem sido motivo de impasse entre deputados e empresários. A proposta chegou à Casa Legislativa no início do mês. A ideia do governo é aumentar a arrecadação. O projeto de lei determina o aumento de 2% da cobrança do imposto de circulação de mercadorias e serviços no Amazonas. A polêmica é que essa proposta também inclui combustíveis, gás de cozinha e produtos de beleza. Os empresários acompanharam a sessão de hoje. Eles dizem que aumentar o ICMS vai retrair a economia e afetar os consumidores. Esse movimento vai gerar, pode até gerar um ganho de arrecadação no primeiro momento, mas isso vai retrair a economia porque os preços vão aumentar. E a gente sabe que quando os preços aumentam os negócios diminuem e gera desemprego. Doze deputados também são contra. O aumento da carga tributária no combustível não vai aumentar só o custo do combustível de quem o adquire, mas o das demais mercadorias. Vai representar, portanto, em várias mercadorias um aumento de mais de 2%. Eles propõem emendas ao projeto. Aumentar imposto sobre bebida alcoólica, sobre cigarro, tudo bem. Isso não tem, a meu ver, maiores problemas. É para isso que o fundo foi criado. Agora, aumentar imposto sobre gasolina e diesel, isso repercute em toda a cadeia. Isso é complicado. Pela segunda vez, a votação foi adiada para que a proposta seja avaliada. Achou por bem dar um prazo a mais para uma negociação maior, para uma discussão maior e buscar um entendimento com relação à matéria que aumenta a alíquota do ICMS. A votação do projeto de lei do governo foi adiada para a semana que vem. O nível do Rio Negro continua subindo e se continuar nesse ritmo, mais um alerta de cheia vai ser feito no fim do mês. Já em outros municípios a situação é mais complicada. O nível do Rio Negro está longe da marca de 2012, quando o Manaus registrou uma cheia histórica. Mas seu Valderino, que monitora as águas todos os dias, diz que ele tem subido pelo menos 6 centímetros diariamente. O Rio Negro ainda está mais baixo de 49 centímetros em relação a 2012. E o Rio Negro ainda deve sofrer influência das chuvas que ocorreram em outras regiões. As chuvas que aconteceram na Cordilheira dos Andes entre os meses de dezembro e janeiro, essas águas chegarão aqui na região de Manaus apenas no mês de maio a junho. E, portanto, é isso que vai provocar o auge da cheia. A situação da capital ainda não é de emergência. O problema maior está em outros municípios. Na Calha do Rio Juruá, há pelo menos quatro municípios em situação de emergência. Quase 6 mil famílias foram afetadas. Dez municípios estão em situação de alerta no estado e sete em atenção. O galpão da Defesa Civil está lotado de materiais. Só colchões são cerca de 7.400 que vão ser distribuídos em pelo menos quatro municípios da Calha do Rio Juruá. Toneladas de ajuda humanitária saem toda semana da sede da Defesa Civil com destino ao interior. O primeiro plano, a Defesa Civil do Estado já deu o primeiro socorro para Guajará, colocando 12 toneladas de ajuda humanitária em Guajará. Da mesma forma, Ipichuna, que hoje nós começamos colocando nove toneladas de ajuda humanitária. E assim vai ser também em Ironepé e Ipichuna, que estão em situação de emergência já decretada e reconhecida pelo estado. Em Manaus, a previsão para os próximos dias é de tempo instável, com pancadas de chuva. E o Rio Negro deve atingir o Pico da Cheia em junho. E hoje é Dia Mundial da Água. A gente aproveita para fazer um alerta. Todos os nossos igarapés estão poluídos. Isso levou pesquisadores a estimar que podemos ter escassez de água no futuro aqui na capital. Ela está em toda parte, para ser mais exato, em 80% do mundo. A água é o recurso mais importante para garantir a vida na Terra. Sem ela, nada sobrevive. Água é fonte de vida. E é nesta fonte que nasce um dos maiores igarapés de Manaus. O igarapé do 40, banhado pela Bacia do Educandos. É uma das poucas que se mantém preservadas, sem poluição. Escondida na área de floresta do Ifã, na Zona Leste. Toda essa vegetação é no entorno e no sentido de preservação e conservação da nascente. Além da Bacia do Educandos, Manaus possui mais quatro. A do São Raimundo, Tarumã, Puraquecuara e Lago do Aleixo. Elas cortam os principais igarapés da cidade, como o do 40, Mindu, Tarumã e São Raimundo. Mas a preocupação neste Dia Mundial da Água é com a poluição. De acordo com uma pesquisa do IMPA, os igarapés da capital estão perdendo sua acidez natural e ficam vulneráveis à poluição. Nós adaptamos um índice voltado para a região, na qual a gente constata essa contaminação forte em alguns trechos da Bacia do Igarapé do Educandos e São Raimundo também. E também, hoje, a Bacia do Tarumã-Sum. Os animais parecem pedir socorro. Quem mora ao lado desses igarapés tem sofrido. Mais de 900 toneladas de lixo foram retiradas dos igarapés de Manaus nos primeiros meses deste ano. O primeiro lugar é a própria população daqui. Não daqui, geralmente, mas da rua de trás, o pessoal daí. Aqui eu moro aqui, a gente limpa isso aqui, preserva aqui. O pessoal vem, limpa aqui. Os próprios moradores, o próprio, é jogar tudo com o mentore aqui. Nós ajunta para a coleta, né? Muitos jogam dentro aí no igarapé, geladeira, fogão, é tudo que não presta, joga dentro do igarapé, prejudica a nós, né? O quadro é preocupante. A pesquisa do INPA apontou que temos grande quantidade de água, mas não temos qualidade. A Bacia do São Raimundo está 80% comprometida. A do Tarumã já está quase 40% degradada e a do São Raimundo está completamente poluída. E o que é pior, toda a poluição nas bacias e igarapés de Manaus vem parar aqui, no Rio Negro, um dos cartões postais mais bonitos da capital. Hoje o Rio Negro, na orla de Manaus, já apresenta um índice de contaminação bastante elevado também. Não só a alteração nas análises físicas e químicas, como o pH, que antes era um pouco ácido, de 5,5. Hoje a gente já observa um pH em torno de 6 e isso não é legal. Isso é alteração nas suas características mesmo originais. E é do Rio Negro que é captada a água que chega nas torneiras de mais de 2 milhões de pessoas em Manaus. Aqui é feito todo o tratamento e distribuição da água da concessionária responsável pelo serviço na capital. 10 mil litros de água são captados por segundo. As bombas estão localizadas a 40 metros de profundidade, então essa água, que a gente chama de recalcada, ela é transferida para a nossa fábrica, que é a estação de tratamento, onde é feita a inclusão de alguns produtos químicos que vão transformar essa água em água alimento. Então o que é essa transformação? Você vai tirar a cor da água, você vai corrigir o pH da água, para que a população possa beber uma água isenta de qualquer contaminante. Segundo uma outra pesquisa do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, nos próximos 10 anos, muitos países, incluindo o Brasil, vão ter problemas relacionados com a água, como a escassez, má qualidade ou inundações. O acesso à água é um direito de todos, e o cuidado com esse bem tão precioso é um ponto importante a ser discutido. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.